Por que o leite é ruim nessa fase da menopausa? Porque ele contém a lactose e a lactose, o organismo da mulher 40+, ele não absorve mais a enzima do leite. E essa enzima, ela traz inchaço e gases. E automaticamente, o corpo nessa fase está perdendo muito hormônio, principalmente o estrogênio, e o estrogênio, ele controla mais de 600 funções do nosso corpo. Então, pra você mulher que quer reduzir chás, gordura localizada e chegar na sua melhor forma, o leite não faz bem nenhum para mulheres com esse objetivo. E as mulheres que insistem em fazer uso do leite, porque é gostoso, não só do leite, mas como de todos os derivados do leite, também aumenta a quantidade de vermes e bactérias no intestino. E com isso, aumenta o desconforto ainda mais. Gostou da dica?